Antes da gente falar se vale a pena ou não preparar as válvulas do cabeçote, a gente precisa entender o que é as válvulas e qual a função da válvula para a gente analisar se vale realmente preparar as válvulas de admissão e escape ou se não vale a pena preparar as válvulas, beleza? Então vamos lá pessoal, eu já separei aqui o cabeçote, estou com o cabeçote aqui da 160, beleza? Eu vou mostrar para vocês e vou mostrar aqui as válvulas. Para quem não sabe o que é as válvulas, aqui eu tenho uma válvula de admissão e uma válvula de escapamento, vou mostrar para vocês, válvula de admissão e válvula de escapamento, beleza? Aqui nesse caso aqui pessoal, a válvula de admissão é maior do que a válvula de escapamento, elas vão localizadas aqui no cabeçote, vou colocar ela aqui para vocês verem. Para quem não sabe o que é as válvulas e onde elas vão, as válvulas elas vão aqui no cabeçote, certo? Dessa maneira, a válvula de admissão ela fica localizada para a admissão do motor, quando a gente fala de admissão do motor, o que é a admissão do motor? Duto de admissão, certo? Que vai acoplado aqui no conetor, certo? E depois do conetor aqui, a gente tem a injeção ou a carburação. Por isso que a gente fala duto de admissão e válvula de admissão, porque ela está no lado que corresponde à admissão do seu motor da mistura a combustível. E nesse outro lado aqui, a gente tem a válvula de escapamento, certo? A válvula de escapamento, ela fica localizada no lado do escapamento do motor, que fica localizado nessa região aqui, onde é acoplado o escapamento do seu motor. Por isso que a gente tem aqui o duto de escapamento e a válvula de escapamento, beleza? A válvula de escapamento e de admissão, vou retirar elas aqui novamente para mostrar para vocês. A válvula de admissão e válvula de escape, tá pessoal? Elas ficam localizadas nessa região, vou pegar só uma válvula aqui, esse cabeçote cortado para vocês terem uma ideia. Ela fica localizada nessa região. Qual que é a função da válvula de admissão e da válvula de escape? Vou dar um exemplo para vocês de qual que é a função das válvulas, tá? A função das válvulas, ela é vedar, ou seja, vedar a entrada e a saída dos gases de escapamento, ou vedar com pressão ali e depois abrir para liberar os gases de escapamento. Como que funciona isso? Vamos lá, estou com o cabeçote cortado aqui para explicar para vocês como funciona a válvula, tá? Vamos simular que a gente tem uma torneira, tá? Tem uma torneira na sua casa mesmo, você terapia. Quando você terapia, tem a torneira. A torneira tem uma válvula dentro dela ali que ela se fecha e em cima tem um registro. Esse registro você abre e fecha a válvulazinha que fica lá dentro do cano da torneira. No cabeçote funciona a mesma coisa, mesmo sentido, tá? Como que funciona isso? O comando de válvula, para quem não sabe o que é o comando de válvula, é isso aqui, ó. O comando de válvula, ele é responsável por abrir e fechar as válvulas, tá? Tanto a válvula de admissão, quanto a válvula de escapamento. Então o comando, ele é como se fosse o registro ali em cima, tá vendo? Eu tenho aqui na minha mão, aqui é como se fosse a torneira, aqui é a torneira, e aqui é onde você abre e fecha o comando, só que ele vai trabalhar nessa posição, abrindo e fechando as válvulas, certo? E a válvula, ela tem essa função de vedar, ou seja, a entrada de ar combustível e liberar a entrada de ar combustível. No escapamento, a válvula vai ter a função aqui, ó, de liberar a saída dos gases do escapamento e também vedar aqui a compressão do motor aqui, para que na hora que o pistão esteja subindo, haja compressão aqui, quando ela se abre, ela libera a saída dos gases aqui da câmara de combustão para fora do seu motor. Então é para isso que funcionam as válvulas do seu motor, para liberar essa passagem de mistura de ar combustível e também a saída dos gases do escapamento. Então essa é a função, tá? E ela vai localizado logo aqui, ó, a válvula, como que ela faz essa vedação aqui no cabeçote, tá? Vou mostrar aqui para vocês o outro cabeçote, depois eu mostro aqui, tá? Como que a válvula, ela faz essa vedação aqui, ó? Ela fica localizada aqui, certo? Aqui atrás no cabeçote vai ter uma mola, certo? Duas molas, uma desse lado na válvula de admissão e uma na válvula de escapamento, certo? Essa mola, ela se chama mola de retorno de válvulas. Por que que é mola de retorno de válvulas? Porque quando o comando, deixa eu pegar o comando, porque quando o comando, ele abre a válvula, quando ele passa, o nó daqui dele, o ressalto passa pela válvula aqui na parte de cima, ou o braço oscilante aqui, ó, passa pelo ressalto do braço oscilante, ele vai voltar. Quando ele volta, a mola tem a função de fazer a válvula se fechar. Por isso que é o nome da mola aqui do cabeçote, se chama mola de retorno de válvula, porque ela tem essa função de retornar a válvula. Ela se abriu, liberando a entrada da mistura ar-combustível para dentro do motor. Igual nesse caso aqui, ó. Ela se abriu, certo? Aqui a gente tem o dutos, o duto de admissão aqui, ó. Ela se abriu, aqui ela está aberta, então está liberando a passagem da mistura ar-combustível. Então, quando o comando passa, o ressalto do comando passou, a mola de retorno vai fazer a válvula se fechar novamente, e a válvula vai ficar fechada aqui, ó, como se fosse nesse lado aqui, ó. Ela se fecha aqui, ó. Quando ela se fecha, ela impede, aqui se for na admissão, a entrada da mistura ar-combustível, e se for no escapamento, a saída dos gases no escapamento, tá? Como que a válvula, ela faz essa vedação? Ela faz essa vedação aqui nas sedes de válvulas aqui, ó. Que é essa peça aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a sede aqui, ó. A sede é essa peça aqui, ó. É uma pecinha que fica localizada, ela é redonda, que ela está cortada, tá, pessoal? Mas é basicamente essa peça aqui, certo? No cabeçote, tá vendo? Ela redonda aqui, ó. Seria essa peça aqui, essas duas peças. E aqui a gente tem o cabeçote cortado, tem o alojamento da sede, e ela vai localizada nessa posição. Aí é feito o ângulo de assentamento, onde a válvula aqui em cima dela tem um ângulo, geralmente, de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus assenta no ângulo de 45 graus da sede, tá? E esses dois ângulos assentados um no outro vão vedar a entrada da mistura ar-combustível e a saída dos gases do escapamento. Por que eu mostrei isso tudo aqui para vocês, pessoal? Porque tem pessoas que não sabem como funciona esse funcionamento, é o funcionamento da válvula, e como é essas peças aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então vamos lá, por que a gente prepara a válvula de admissão? Depois que a gente já entende o que é a válvula, como ela funciona no motor. O que acontece aqui nesse caso aqui, pessoal? A válvula, tá? Ela é responsável aqui no motor por 20% aqui do fluxo aqui no motor, certo? Ou seja, de desempenho no seu motor. Então ela é responsável por esses 20%. Então por que eu preparo a válvula? Vale a pena preparar a válvula? Sim, vale a pena preparar a válvula de admissão e a válvula de escape. Por quê? Eu melhoro, eu ganho um desempenho preparando válvula de admissão e válvula de escapamento, certo? Só que o que acontece? Por que eu faço a preparação das válvulas além? Eu sei que eu ganho um desempenho preparando as válvulas, tá? Preparando a válvula de admissão e a válvula de escapamento. Mas por que eu faço isso também? Além de preparar e ganhar esse desempenho, o que eu ganho além da preparação, além de ter um desempenho melhor? O que acontece? Eu mencionei para vocês aqui da mola de retorno de válvula, certo? Por isso que eu mencionei aqui para vocês a mola de retorno de válvula aqui do cabeçote. Ou conhecido como mola do cabeçote. Depois eu vou pegar uma mola aqui para vocês e vou mostrar, tá? Então o que acontece? Quando a gente prepara, tá? Quando nós preparamos a válvula de admissão ou válvula de escapamento, a gente visa outro fator no motor também para ter uma durabilidade boa. Por quê? Quando eu estou preparando o meu motor, muitas das vezes, quando eu vou preparar o motor, eu vou fazer a alteração de comando de válvula, tá? É comum trocar comando de válvula porque a gente quer ter um melhor desempenho. E o comando original, ele é feito para ter uma durabilidade boa, manter uma marcha lenta boa na moto, você ter um torque bom em baixa rotação. E quando você prepara o seu motor, você quer ter um melhor desempenho, um maior desempenho ainda. Aí você faz a troca do comando de válvula, certo? E existem outros fatores. Depois, se vocês quiserem que eu traga uma aula de comando de válvula, comentem aí embaixo que eu trago para vocês aqui, beleza? Mas basicamente o comando, ele vai ter essa função ali de abrir e fechar as válvulas ali. Então, quando eu preparo o meu motor, eu troco a válvula, eu troco o comando, desculpa, eu troco o comando, então eu tenho mais desempenho no meu motor. Só que quando eu troco o comando de válvula, o que vai acontecer? Muitas das vezes, quando eu vou trocar o comando, na maioria das vezes, eu vou colocar um comando com maior levante. O que é o levante aqui? É o tamanho do ressalto aqui, basicamente dizendo, tá? É o tamanho que levanta a válvula, ou seja, o levante máximo do comando, aí tem um fator multiplicador no braço oscilante que vai levantar a válvula. Então, basicamente, é como se fosse o levante máximo. Vamos supor que a sua válvula aqui, ela levanta... É um exemplo, tá, pessoal? Depois eu... Vocês comentam aí, eu trago essa aula de comando e explico um pouco mais, beleza? O comando, basicamente, vamos supor que a sua válvula, ela levanta 6 milímetros. Ela tem 7 milímetros aqui de levante na válvula, tá? Na válvula, não no comando, tá? Ela tem 7 milímetros de levante na válvula. Então, quando eu preparo o motor, eu vou trocar o comando de válvula. Vou colocar o comando com maior levante e a válvula, ela vai tender a se levantar mais. Então, de 7, talvez agora ela tá pulando pra 9. Então, o que que acontece? Aumentei o levante do comando e também o levante na admissão, na válvula de admissão e também na válvula de escapamento. Só que o que que acontece quando eu levanto, eu tenho um maior levante, um perfil diferente do comando de válvula? Pode acontecer a flutuação de válvulas, tá? O que que é a flutuação de válvulas? Lembra que eu mencionei pra vocês que a mola, ela tem essa função de retorno de válvulas? Por que que a mola é retorno de válvulas? Aqui tem um pratinho, aqui tem uma trava, tá vendo? Nessa trava aqui, ó, vai ter um pratinho e aqui fica a mola. Então, quando o comando passa, ele pressiona a mola, empurrando aqui a válvula. Só que aqui embaixo tem um apoio pra mola, né? Então, a mola, ela é pressionada. Quando ela é pressionada, ela gera uma pressão. E essa pressão faz retornar a válvula de novo pro lugar onde ela tem que ficar, que seria sentado lá na sede. Então, o que que acontece? Ela tem essa função de retornar a válvula. Quando eu coloco um comando esportivo, faço alguma alteração de comando de válvula, eu tenho risco de flutuação de válvula, tá? Por que que eu tenho risco de flutuação de válvula? Porque a mola, tá? Em determinada rotação, perfil do comando de válvula, a mola, ela não consegue fazer com que a válvula se feche. Então, quando a válvula, ela não se fecha, aqui eu tenho a válvula, né? Vamos supor que tá girando em alta, numa determinada rotação. Vamos supor que a 10 mil RPM, seu motor tá girando. Aí você colocou um comando esportivo. Só que a 10 mil RPM, seu comando, perfil do comando, tá alterando alguns fatores lá no motor, certo? Na válvula, devido ao perfil do seu comando, levante. Então, tá girando tão forte ali, que a mola, ela não consegue retornar, fazer com que a válvula, ela se retorne e feche. Por que? As molas, as válvulas, elas têm que trabalhar no motor abrindo e fechando. No tempo da admissão, abre válvula de admissão. Fecha a válvula de admissão, abre válvula de escapamento. Funciona basicamente isso. Uma válvula abre, fecha, depois a outra abre e fecha, tá? Mas existem outros fatores também, de overlap, no momento que as duas estão abertas, tá? Mas depois eu explico um pouco mais, se vocês comentarem que quer que eu traga uma aula de comando de válvula, eu falo sobre esses outros fatores, beleza? Mas basicamente pra vocês entenderem. Então a válvula, ela trabalha abrindo e fechando. Quando eu tenho a flutuação de válvula, o que que acontece? A válvula, ela se abre, mas ela vai flutuar. Por que? A rotação é muito alta, certo? Pode ser devido à rotação também. Se eu tiver uma rotação muito alta, a válvula, ela poderia se flutuar. E também pelo perfil do comando, é um dos fatores também que pode fazer com que a válvula flutue. Quando a válvula flutua, ela não se fecha. Por que? Imagina que eu tenho uma válvula que ela tá fechada. Ela abre e fecha. Abre e fecha aqui, ó. Tá abrindo e fechando. Quando a válvula flutua, o que que acontece? Ela permanece aberta aqui, ó. Ela permanece aberta. E ela, quando ela fica aberta, eu corro um risco de quê? Que essa válvula, em determinado funcionamento, ela se solte. Se ela se soltar, o que que vai acontecer? Vai danificar o motor por quê? Imagina que a sua válvula tá montada. Seu motor tá em alta rotação. Se a válvula se solta, ela vai descer pra dentro do motor. Quando ela desce, o seu pistão vai tá subindo e descendo. E automaticamente vai quebrar o motor. Então, é um dos fatores que pode acontecer. Outro fator é que, se eu não tiver calo suficiente no pistão, se a válvula flutuar, o que que vai acontecer? Quando meu pistão subir em PMS, ele vai bater na válvula. Quando ele bate, se a válvula pode empenar, ela pode se soltar. Se soltar também, vai quebrar. E pode acontecer vários fatores. Então, é um fator de determinante de quebras no motor. Beleza? Eu vou colocar um vídeo agora pra vocês, pra vocês entenderem essa questão de flutuação de válvulas, tá? É da BMW S1000, beleza? Eu vou colocar esse vídeo pra mostrar pra vocês como acontece a flutuação de válvulas dentro do motor, beleza? Depois a gente vai dar uma pincelada, porque até o final dessa aula, eu vou falar como você faz pra preparar a válvula de admissão, tá? A válvula de admissão e válvula de escapamento. Vocês podem ver que essas válvulas já são preparadas, mas existem pontos na válvula onde você pode preparar a válvula que vai trazer um resultado bom pra você e ter uma durabilidade também, beleza? Então, vou colocar um vídeo aí agora pra vocês, depois volto explicando mais das válvulas, tá? Aplausos 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 Então vamos lá pessoal, o que que acontece? Vocês viram no vídeo o motivo que acontece a flutuação e como que acontece a flutuação de válvulas ali. Vocês viram que a válvula, ela flutua e ela começa a se girar, e no momento que ela começa a girar ali, ela pode se soltar, beleza? Se ela se soltar, ela pode cair para dentro do motor e quebrar o motor. Ou se ela não se soltar, se o pistão não tiver feito cabas adequadamente ali na pré-montagem, o que que pode acontecer? O pistão pode vir a bater na válvula, beleza? Para quem não sabe o que que é a mola, basicamente é isso aqui, a gente tem no cabeçote as molas de retorno de válvula, elas vão na parte de cima ali. E em cima da mola aqui, vai no pratinho, certo? Esse pratinho fica aqui em cima, e em cima do pratinho aqui vai duas travinhas dessa aqui, duas travinhas iguais a essa. Essa travinha, ela trava aqui, como se fosse uma chaveta aqui na válvula. Ela caiu aqui, mas dá para o pé. Então, cuidado com isso aqui para eu não perder, porque ela é muito pequena, beleza? Então, o que que acontece? A trava vai aqui, então ela vai travar aqui, e somente isso aqui segura a válvula lá, beleza? O pratinho, logicamente, empurra, então vai gerar uma pressão aqui, por isso que só essa travinha trava a válvula, beleza? Então, o que que acontece? Quando a gente tem esse acontecimento de flutuação de válvula, tá? Um dos fatores predominantes de acontecer é o comando de válvula, certo? Devido ao perfil do comando de válvula, e também rotação do motor, certo? Depois que a gente tem perfil, rotação, tem outros fatores que podem acontecer a flutuação de válvula. Muitas das vezes, na preparação de motores, o que que a gente vai fazer? Alteração das válvulas, diâmetro de válvula. Por quê? As vezes eu tenho um motor aqui, o que que acontece? Esse é o motor da 160, as vezes eu vou colocar válvula maior, pode ser o da 150, as vezes eu vou chegar lá, tô fazendo a preparação, vou colocar uma válvula 2833, ou, quiçá, uma válvula um milímetro maior, na admissão um milímetro maior no escape, certo? Então, eu posso fazer várias alterações ali de válvula no motor, principalmente na preparação, pra mim obter um pouco mais resultado no meu motor, colocando uma válvula maior. Porque assim eu vou ter mais fluxo no cabeçote, determinada na mínima passagem de ar, eu vou ter um fluxo maior, porque a área vai ser maior. Então, eu vou ter vários fatores que vão trazer o melhor resultado pra mim, quando eu tenho uma válvula de diâmetro maior, beleza? Só que o que que acontece? Quando eu tenho uma válvula de diâmetro maior, tá? O peso da válvula vai influenciar na flutuação de válvula. Por quê? Por que que o peso influencia? Porque, vamos supor, eu não tô com a calculadora, com a balança aqui agora, mas se eu pôr essa válvula na balança, vamos supor que essa válvula, ela tá pesando 50 gramas, vamos supor que essa válvula pesa 50 gramas. Essa válvula, ela tem... Deixa eu pegar aqui o Paquito. Essa válvula, ela tem 30 milímetros. Então, essa válvula tem 30. Vamos supor que eu estivesse colocando uma válvula 33 no meu motor. Então, o que que acontece? Quando eu coloco uma válvula de 33, a válvula, automaticamente, isso aqui vai ser maior, logicamente, a tampa da válvula aqui vai ser maior, certo? Porque o diâmetro dela é maior. Só que não é só isso que aumenta. O peso da válvula, ela pode... vai se alterar. Por quê? Eu tenho uma válvula maior, então o peso da válvula vai ser maior, tá? Então, quando eu tenho um fator de peso na válvula, mas não só da válvula, tá? O peso do conjunto é o seguinte. O que que a mola, ela tem que fazer retornar? Ela tem que fazer retornar a válvula, o pratinho e as travas. Então, tudo isso é o peso do conjunto. O que que é o peso do conjunto? A válvula, o pratinho e as duas travas. Esse são os... o peso do conjunto. E a mola é responsável por fazer voltar esse peso do conjunto. Se eu troco válvula, coloco válvula maior, o que que acontece? Se o peso do conjunto vai ser maior, certo? Então, se o peso do conjunto vai ser maior, o que que vai acontecer? A mola, a pressão dessa mola, ela é calculada. Ela é medida, tá? Pressão em carga inicial, carga final, certo? Então, ela tem uma certa pressão ali. Só que o que que acontece? Quando eu tenho uma pressão determinada pra válvula original, Se eu colocar uma válvula, um motor, certo? Se eu colocar no meu motor uma válvula maior, com peso maior, o que que vai acontecer? Eu preciso fazer alterações na minha mola. Como assim fazer alterações na minha mola? Aumentando carga inicial e carga final da mola de retorno de válvula, a mola do cabeçote, certo? E outro fator que eu faço é o alívio da válvula. Por que que eu faço o alívio da válvula? Porque assim, eu consigo reduzir o peso da válvula. Vamos supor que a daqui pesa 50, certo? E a válvula de 33 pesa 60 gramas, tá? Então, o que que acontece? Eu faço o alívio de válvulas pra tentar chegar o mais próximo possível aqui das 50 gramas. Mas eu faço esse alívio dentro daquilo onde eu não perco durabilidade na válvula, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Por isso que eu faço esse alívio na válvula, certo? Se eu não fazer alívio na válvula, o que que vai acontecer? Eu tenho uma válvula agora muito maior, o peso dela é muito maior em relação ao peso dessa válvula. Se a gente pegar uma válvula de 60 gramas, são 10 gramas a mais. 10 gramas a mais em 50 gramas corresponde ali a 10%, certo? Porque 10% é 5, corresponde a 20%. Então, se eu tenho 20% a mais de peso, é muita coisa. Então, eu tenho que aumentar carga inicial e carga final de mola em 20%. Ou o que que eu posso fazer? Eu reduzo, faço o alívio da válvula, certo? Quando eu faço o alívio da válvula, eu reduzo o peso da válvula o máximo que eu consigo. Vamos supor que eu tinha 60. Fiz o alívio e agora eu tenho 55. Então, se eu tenho 55, eu tenho 10% a mais de peso no conjunto. Se eu tenho 10% de peso a mais no conjunto, o que que eu vou fazer? Automaticamente, eu vou pegar e vou fazer o aumento da pressão inicial e da pressão final da mola, certo? Vou colocar uma mola com pressão inicial e pressão final maior no cabeçote, certo? É pressão, não é o tamanho da mola, não, beleza? É a pressão da mola. Aí, como que eu faço para medir a pressão? Vai ter que ter um equipamento igual esse aqui da imagem, certo? Para você medir a carga inicial e a carga final da mola. Você vai ter que analisar no cabeçote a espessura de montagem da mola, medir qual carga ali dá na válvula, de acordo com a montagem dela, né? Na montagem, qual é a carga que dá na mola, certo? Então, você vai analisar isso e vai analisar com os elos fechando também, que é a carga final ali da mola. Então, quando você faz alguma alteração de válvula, ou colocando válvula maior, você precisa trocar as molas, colocar molas com maior carga inicial e maior carga final no cabeçote. Por isso que você precisa fazer essas alterações de mola, tá? Só que é o seguinte, não é só pelo peso das peças, porque quando eu coloco o comando também, o perfil do comando vai influenciar nesse quesito de flutuação de válvula. Então, eu também preciso colocar uma mola com maior pressão inicial e maior pressão final, de acordo com o comando de válvula. Geralmente, você pode olhar de acordo com o fabricante, o fabricante vai te passar os fatores de mola. Ele vai te passar, olha, nesse comando com o levante X, você vai precisar colocar uma mola. Ou ele mesmo já vai ter as molas de teste lá, quando ele fabricou o comando, ele tem as molas de teste lá, que é a mola onde suportou aquele perfil do comando, e ele vai te passar a mola que você precisa usar. Ou você pode comprar uma mola de competição também, ou adaptar a mola de carro também no seu cabeçote para aumentar essa carga inicial e carga final. E uma das saídas também é fazer o alívio de válvula, preparar a válvula para que ela reduza o peso dela, e assim eu tenho menos chance de acontecer a flutuação de válvula, beleza? Só que é o seguinte, pessoal, esse quesito de flutuação de válvula, ele não é só quando você vai lá, pega o seu motor e coloca a válvula maior, beleza? Recapitulando, ele também é quando você troca o comando de válvula. Trocou o comando de válvula, vai precisar fazer as alterações de carga inicial e carga final da mola do seu cabeçote, a mola de retorno de válvula, beleza? Só que é o seguinte, a questão da mola aqui, pessoal, é o seguinte, dependendo do levante do comando, tá? Ah, eu tenho um comando lá com 6 de levante, 6.2, 6.3, muitas das vezes não vai precisar trocar, beleza? Mas se eu coloco um comando com 7 de levante, na 150, 7, 7.1 de levante, 7.2, aí nesses casos eu já preciso alterar. Geralmente acima de 6.5 eu já preciso alterar as molas, mas aí você pode entrar em contato com o fabricante do comando e ele vai te passar as molas, se ele não tiver, você vai ter que fazer as medições e achar uma mola que tenha uma maior carga inicial e carga final para você colocar no seu motor e ter menos chance de flutuação de válvula, beleza? Então o que acontece? Por mais que eu tenha válvulas originais, vamos supor, você fala assim, ah, Otávio, então se eu tiver válvula original no meu motor, eu não vou precisar fazer, preparar as válvulas, né? É porque aí eu não preciso trocar a mola ali em cima, as molas, as válvulas, elas têm o peso já original, então eu não preciso mexer. Só que o que acontece? Quando você prepara o motor, você altera o comando de válvula. Lembra que eu falei para vocês que uma das principais mudanças que você vai fazer no motor é a troca do comando de válvula? Então quando você troca o comando de válvula, o que acontece? Você altera esse fator, o comando de válvula tem um perfil diferente, ele pode ser mais agressivo, menos agressivo, então tudo isso vai determinar a carga inicial e a carga final da sua mola, tá? Então, por exemplo, eu coloquei o comando, mas vamos supor que eu não estou trocando a mola, tá? Claro, determinado levante de comando, tá pessoal? Mas vamos supor que eu não precisei trocar as molas do meu cabeçote. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o alívio de válvulas. Por que eu faço o alívio de válvulas, Otávio? Porque assim eu reduzo o peso da própria válvula original e eu tenho menos chance de acontecer a flutuação de válvulas. Então o alívio de válvulas serve para você ter uma durabilidade nesse quesito de flutuação de válvulas. Por isso que eu faço o alívio de válvulas. Só que é o seguinte, existem pontos na válvula onde eu posso fazer o alívio de válvulas para me ter um bom resultado. E tem pontos na válvula que se eu fizer realmente eu perco a durabilidade da válvula porque eu enfraqueço a válvula. Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar uma carinha aqui. Aqui a gente tem duas válvulas, certo? Duas válvulas. Você tem a válvula de admissão e válvula de escapamento. Então o que acontece aqui nesse caso? A válvula, igual eu falei com vocês, ela é responsável por esses 20% de potência no seu motor, mais desempenho. Então por que ela é responsável? Porque na realidade ela funciona como uma tampa aqui. Então a haste dela, o formato em cima da válvula, os ângulos que tem, ou o ângulo que tem em cima da válvula, o ângulo na sede. Tudo isso influencia o fluxo da mistura ar-combustível e também da saída dos gases do escapamento. Por isso que quando eu preparo válvula eu ganho mais desempenho. Porque assim eu vou ter mais fluxo para dentro do meu motor, menos impedimento, mais potência e mais desempenho eu ganho no meu motor. Por isso que eu faço a preparação das válvulas, certo? Por que? Simula comigo. Eu tenho a mistura ar-combustível entrando aqui. Então quando a mistura vem entrando, aqui está o duto, certo? Aqui está a sede. Aqui está a sede. Deixa eu desenhar a sede aqui. Aqui eu tenho a sede aqui. Desse lado. Mostrou que isso aqui fosse a sede, o duto aqui nesse caso. Vou fazer um desenho aqui. Seria basicamente isso aqui. Vamos supor que a gente tem o duto, certo? Duto de admissão aqui. Então a mistura ar-combustível está vindo entrando aqui, certo? Quando o seu comando abrir a válvula vai liberar a passagem da mistura ar-combustível para dentro do seu motor. O que acontece aqui nesse carro? A mistura está vindo. Então a válvula é um impedimento. Lógico, se o duto fosse totalmente aberto, você tem um cano livre, vai entrar mais ar-combustível. Mas você tem que ter alguma coisa para fechar, para acontecer a combustão do motor. Se você não tiver válvula, não vai acontecer. Ela não vai fechar, não vai gerar a compressão, certo? Para gerar a combustão ali do motor. Então eu preciso ter a válvula aqui, certo? Só que o que acontece? A válvula é um impedimento, certo? Só que na válvula ela tem algumas rebarbas nela. Então o que acontece? Essas próprias rebarbas aqui, bate e faz voltar a mistura aqui. Então isso aqui acaba gerando o quê? Uma turbulência aqui, uma pequena turbulência aqui. Aqui a guia também, vamos supor aqui. Deixa eu fazer com a galeta preta aqui. Aqui a gente tem a guia, certo? Aqui a gente tem a guia. Então o que acontece aqui nesse caso? Aqui a gente tem a guia. Então tudo isso aqui é um impedimento, certo? Tudo isso aqui é um impedimento. Já teve aulas onde eu expliquei um pouco mais sobre a guia, certo? Na realidade, a guia do cabeçote aqui, quem for na masterclass da preparação, beleza? Na masterclass da preparação, eu vou ensinar a fazer uma preparação de cabeçote, beleza? Para você se cadastrar, tem um link aqui embaixo. É só você clicar. A masterclass da preparação vai ser um evento 100% online e 100% gratuito, beleza? Então lá eu vou explicar um pouco mais sobre a preparação do duto de admissão e duto de escapamento, beleza? Tem que participar lá, beleza? Não vou postar as aulas da masterclass aqui no YouTube, beleza, pessoal? As aulas da masterclass vai ser no nosso site. Então se você quer participar, clica no botão aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula, beleza? Então o que acontece? Aqui, ó, a gente tem os impedimentos, certo? Impedimento da mistura ar-combustido entrando. Então bate, isso aqui gera algumas turbulências, tá? É claro, vai entrar a mistura para dentro do motor? Vai entrar, tá, pessoal? Não estou falando que não vai entrar. Vai entrar a mistura. Só que eu estou perdendo desempenho. Quando eu faço uma preparação aqui, o que eu estou visando? Eu vou ganhar mais fluxo para dentro do meu motor. Por isso que eu ganho mais potência e mais desempenho no motor. Por isso que eu tenho esse fator aqui, ó. Eu faço essa preparação aqui no duto aqui. Na válvula, na realidade, vamos falar de válvula, duto no masterclass. Então é por isso que eu faço a preparação na válvula. Como que eu faço a preparação na válvula? Deixa eu apagar essa parte azul aqui para vocês entenderem. A válvula, ela tem algumas imperfeições aqui, ó. Na haste dela aqui, ó. Certo? Geralmente aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra válvula aqui para vocês. Geralmente aqui em cima da válvula. Essa válvula aqui, você considera que ela foi feita uma ferramenta com ela. Mas aqui, ó. A gente tem uma repada aqui, um ressaltozinho aqui, ó. Certo? Na haste dela aqui, ó. Então eu vou só alinhar a haste dela aqui. Não vou retirar esse ressalto alinhando a haste dela aqui, ó. A haste dela é essa aqui. Aqui ela tem uma repada. Eu vou alinhar essa repada. Então eu vou retirar essa repada aqui, ó. Certo? O que que acontece aqui nesse caso aqui? Por que que eu retiro? Só retiro, tá vendo? Só retirei a repada. Não afino a haste dela aqui, ó. Por quê? Porque se eu afinar a haste dela, o que que acontece? A válvula, ela funciona assim, abrindo e fechando. A maior parte de impacto da válvula é quando ela volta. Então quando ela volta, a energia que é gerada aqui, ó. Se isso aqui estiver fraco, pode quebrar a válvula. Por isso que eu só alinho ela aqui, ó. Alinho aqui pra não ter esse ressalto aqui e tirar esse ressalto. Em cima da válvula também, eu tenho um outro ressalto aqui. Então eu vou só retirar esse ressalto. Não vou abaixar a válvula, certo? Não vou retirar material nessa área aqui, ó. Só alinhando aqui, ó. Aqui em cima da válvula aqui, ó. Essa válvula desconsidera que é uma ferramenta, tá pessoal? Mas aqui em cima da válvula aqui, ó. Eu tenho um ressalto, certo? Vou mostrar pra vocês mais perto. Pra vocês terem uma ideia aí do que eu tô mostrando pra vocês. Aqui em cima aqui, ó, da válvula, eu tenho um ressalto aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Então esse ressalto aqui também gera um impedimento aqui pra mim. Então eu vou alinhar aqui só, ó. Tirando ele com lixa mesmo. Eu coloco um suporte, curadeira de bancada. E vou passando uma lixa mais grossinha até alinhar aqui. Não tô retirando material aqui, ó. E a parte do alívio da válvula é feita na parte inferior aqui da válvula, certo? Na parte inferior aqui da válvula. Onde eu vou fazer esse alívio dela aqui, ó. Por quê? Aqui na própria válvula já, ela já tem um certo desenho de uma bola aqui dentro. Se você pegar uma válvula, eu não tenho nenhum original aqui. Mas ela tem um certo, uma certa bola. É como se fosse um desenho de uma bola aqui dentro. Essa própria bola já é porque os fabricantes de válvula, dado o motor original, já fazem isso pra reduzir o peso dela. Só que quando a gente fala de preparação, ela já tem, é como se fosse uma bola aqui menor, certo? Ela tem como se fosse uma bolinha aqui menor. A válvula basicamente ela é assim, ó. Ela tem essa bolinha aqui menor, essa meia lua menor aqui, ó. Então o que que acontece? Quando eu vou fazer o alívio da válvula, eu aumento isso aqui, o tamanho dela aqui, ó. Vou retirando o material aqui, ó. Certo? Só que é claro, tá, pessoal? Eu não vou retirar muito material, certo? Eu vou retirar aqui, ó, pouco material. Eu não vou querer pegar uma válvula de 50 gramas e retirar nela 20 gramas, tá? Não tem como. Peguei uma válvula de 50 e vou retirar 20 gramas, o que vai acontecer? A válvula vai ficar em um papel. Na hora que você pôr no motor, ela vai quebrar, certo? Então eu preciso retirar só um pouco. Você vai retirar algumas gramas. Mas essas algumas gramas já vai dar uma diferença no seu motor, beleza? Você já vai ter um resultado melhor. Lembrando que é só na área central. Essa área aqui, ó, da válvula, essa área aqui da válvula aqui, ó, é onde tem aqui o assentamento. Eu não afino, eu não tiro muito assim, ó. Porque se eu deixar isso aqui muito fino, a válvula, ela abre e fecha. Só que quando ela fecha, ela gera um impacto aqui na sede. Ela bate na sede, certo? Quando ela bate na sede, se isso aqui estiver muito fino, o que vai acontecer? Ela vai quebrar aqui, certo? Se ela se quebrar aqui, o que que acontece? Vai danificar o motor. O pedaço da válvula vai cair pra dentro do seu motor e você vai danificar o seu motor. Então, tem que fazer isso aqui da maneira certa, pesando, tirando, da maneira certa aqui pra você não ter esse risco de quebra do seu motor, tá? Se você não sabe fazer, você pode testar em uma válvula velha, tá? Pra você ir pegando o jeito. Agora, se você tem a sua válvula do seu motor e você não sabe fazer, é melhor você testar em uma válvula velha, tá? Porque se você faz na válvula original, você corre isso. Lembrando, tirou só no centro, beleza. Mas você tem que deixar uma área aqui, de espaço aqui pra você, porque aqui é o impacto onde a válvula sofre o impacto, porque ela bate na sede aqui pra verbar. A mola puxa ela, certo? Quando ela puxa, onde que ela vai bater? Na sede aqui, ó. Quando ela bate na sede, o que que acontece? Ela vem daqui a misturar combustível. Por isso que ela precisa bater e se fechar aqui nos ângulos aqui que tem na sede, beleza? Então, é assim que eu vou fazer o alívio de válvula. Eu vou retirar as imperfeições aqui da parte de cima e vou fazer aqui, ó, retirando o material na parte de baixo aqui, ó, sempre analisando esses outros fatores aqui, ó. E outros fatores que eu posso fazer em válvula seriam os ângulos nas válvulas também. Faço os ângulos na parte superior pra quebrar essas quinas que tem aqui, ó, certo? Eu quebro as quinas aqui da válvula. Então, eu quebro as quinas da válvula aqui, vou quebrando as quinas. Faço os ângulos nas sedes também, quebrando as quinas, certo? Assim, ó, se eu retirar o material, arredondar a ponta da válvula aqui, fazer ângulos na sede, interno, fazer ângulo interno na sede, na saída, ângulos na válvula na parte de cima, o que que acontece? Olha o desenho que fica e o desenho que é. No desenho que é, eu tenho muitas quinas. Então, essas quinas, elas podem gerar turbulência e impedir o funcionamento do motor. Quando eu tenho mais livre, o que que acontece? A mistura, ela vai vir assim, ó, vai passar aqui, vai vir de forma mais suave pro seu motor, tá vendo? Quando ela passa aqui, ó, quando eu tenho a válvula com quina, o que que vai acontecer? Ela vai vir, vai bater, vai bater no outro quino, bate aqui, bate aqui, bate aqui na quina, bate na quina e bate aqui. Só que isso aqui, em determinada rotação, o que que vai acontecer? Imagina um monte de fluxo de ar entrando ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa. Ó, vamos lá, simulando a mesma coisa. O que que vai acontecer aqui, uma hora? Aqui, a sede tá aqui, certo? A sede tá aqui. O que que vai acontecer aqui, uma hora? Ó, vou mostrar pra vocês, hein? Vamos continuar, mistura tá entrando, alta rotação, seu motor tá lá girando 10, 11 mil RPM. O que que aconteceu aqui? Um turbilhão, certo? Esse turbilhão aqui, ó, impede. A mistura agora que vai entrar aqui, ela vai ficar presa aqui. Por isso que, às vezes, talvez você preparou um motor, o que que acontece? Colocou um levante muito grande de comando, às vezes, seu motor aí, quando ele vai indo bem, 8 mil RPM, o motor tá enchendo, 140, 150, só que aí, na hora que tá 9 mil RPM, o motor, ele não vai mais, ele trava, ele não dá rendimento. Porque pode estar acontecendo um turbilhão dentro do seu motor, ou seja, é uma turbulência muito grande aqui, ó, que a turbulência é tão grande de determinada rotação, que faz com que a mistura ar-combustível, ao invés dela entrar, ela fique vedada aqui pelo próprio, por essa própria monte de quinas aqui, ó, que estão fazendo essa turbulência. Aí o ar, a mistura ar-combustível tenta entrar aqui, ó, mas não entra. Aí se não entra, o que que vai acontecer? Vai cessar aqui a mistura de ar-combustível. Quando cessa a mistura aqui, o que que vai acontecer? A combustão vai ser menor, por quê? Vai entrar muito pouquinho, só que aí seu motor tá pedindo mais, só que aí, o que que vai acontecer se seu motor tá pedindo mais e tem pouco combustível? A força da combustão é pequena e automaticamente seu motor amarrou, ele perde potência e perde desempenho, beleza? Então é por isso que eu faço a preparação das válvulas, faço alívio, faço ângulo, certo? Pra mim ter um bom resultado. Mas não só ter um bom resultado no motor, mas ter esse fator de risco menor. Quando eu faço o alívio na válvula, na forma certa, eu evito a flutuação de válvula, eu evito que o meu motor, ele tenha esse risco de se quebrar. Por isso que eu faço a preparação nas válvulas, beleza, pessoal? Então, se essa aula, ela te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, aqui em cima também tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha aí com seus amigos aí, que vai ajudar muito o nosso canal aqui a estar crescendo, beleza? E se você gostou dessa aula, tira um print da aula de hoje, tá? Marca nós lá no Instagram, coloca lá, hashtag starpreparações, e eu vou compartilhar lá no meu Instagram, vou compartilhar lá no meu stories, se você nos marcar lá no seu Instagram, beleza? Compartilha lá, marca lá, é, hopestarpreparações, onde é lá, é oficial, e coloca lá, hashtag, preparação das válvulas, beleza? Coloca lá, que eu vou compartilhar lá no meu stories do Instagram, beleza? Pessoal, grande abraço aí, e eu te vejo no próximo vídeo.